Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom família, tô aqui na casa da minha mãe, no sítiozinho, né? E ela tá ali na frente da casa varrendo. Eu recém, galera, fiz uma brincadeira meio que sem graça, peguei as galinhas dela, coloquei dentro do fusquinha e ela não gostou. Porém, mano, eu acho que ela tinha que entender esse trabalho que a gente faz, que isso tem que ter, tá ligado? Ela tá ali na frente da casa varrendo, tá? Aqui a gente vai começar o projetão da casa dela. E ela tá muito puta comigo. Isso não é brincadeira, família, isso é coisa de verdade mesmo, quer ver? Eu vou chegar gravando aqui, que tem a casa lá, inventar de fazer o... Ô mãe, vou chegar aí e trocar uma ideia com a senhora, tá? Mãe? Vai estar me doutrinado novo? Não, olha aqui, olha aqui. Posso te explicar uma coisa? Pode. Isso que eu faço é um trabalho? Mas eu não quero seca. A casa da senhora vai sair disso aqui, desse trabalho, então eu preciso que a senhora entenda que se a casa eu for lá pegar uma galinha da senhora, é pra trabalhar. Eu não quero saber. Ué? Eu não quero saber. Como que eu vou te dar a casa, então? E não quero saber, e não quero que você grave. Olha. Porque eu não quero gravar mais com você. Tá, mãe, mas eu sei que sabe que tá... Porque você, cada vez que você vem pra cá, você só me irrita. Tá. Ó, mãe, não precisa. Só me irrita. Ó. Daqui, daqui, mãe. Daqui, sério. Daqui. Ó. Isso aqui não é brinquedo. Eu não quero gravar mais com você. Nem um vídeo. Tá, posso ficar... Desculpa, tá? Eu desculpa, senhora. Você me desculpa? Assim, deixa eu tentar te explicar. Não tô gravando mais, mãe. Não tô gravando mais. Não grave, Mendo. Não. Eu não quero mais sair nos teus vídeos com você. Vem cá, te explicar. Vem cá, te explicar. Olha aqui. O que eu faço é um trabalho. Eu não tô vadiando. E daí? Eu ganho dinheiro fazendo isso aqui. Ah, e daí? A senhora acha que eu ganho dinheiro como? Eu sei que é com isso aí que você ganhou dinheiro. Então, mãe, é. Mas eu não quero que você me atrapalhe mais. Que você vem aqui, que você só apronta comigo, que você zoa comigo. Mãe, entenda, entenda, entenda. E eu não quero nem saber. A senhora não quer casa? Fala pra mim. A senhora não quer casa? Tudo bem. Eu paro de gravar. Eu quero. Eu quero a casa sim. Eu tenho que gravar, mãe. Mas grava com outro, não é comigo? Zoa com outro ou não zoa comigo? Eu não tô zoando com a senhora. É uma brincadeira, é uma brincadeira, tá ligado? Você zoou demais comigo, já. E não precisa ficar também ameaçando o cara com isso aqui. Essa aí é a minha defesa, né? Que eu moro aí no mato. Eu sei, eu sei que eu tô defesa. Eu só tô varrendo o terreiro, eu tô com ela. Aí se ela ficar apontando um negócio desse pra mim aí, não é muito legal. Tá, eu vim... Não precisa fazer isso aqui. Mas essa aqui é a minha proteção, porque eu fico aqui, ó. Eu tô varrendo o terreiro, eu tô com ela. Eu tô em qualquer lugar, eu tô com ela. Isso aí, mãe. Então não adianta você vir zoar comigo aí, que você vai levar pra cabeça tua. Só sei que a senhora tem que entender. O que eu faço é um trabalho, eu ganho dinheiro. E o dinheiro que eu tô ganhando, eu vou investir aqui na casa da senhora. Então, só precisa que a senhora entenda isso. Só isso. Eu entendo. Só não zoa mais comigo. Dá a chave do fusquinho pra mim aí. Eu não tô com a chave do fusquinho. Ué, agora vai ficar se fazendo. Eu não vou emprestar porque... Porque eu não vou emprestar. Pronto, não vou emprestar. Não vai ficar se fazendo. Se eu encher o tanque. Ah, se você encher o tanque, eu deixo. Então, dá a chave. Tá, a chave tá lá. Aonde? Lá no fusquinho. Ah, então não precisa. Vou lá buscar então. Você vai deixar no fusquinho, no porta-luvas? Deixa lá. Porta-luvas? Ou assim lá em cima? Não, deixa lá mesmo. Vou lá pegar, tá bom? Eu vou lá abastecer o fusquinho na chave. Já quer ir comigo? Pode pegar então. Quer ir comigo? Quero, quero. Então, então vamos. Tá, mas deixa isso aí. Deixa isso aí, minha. Não, vou levar junto. Deixa isso aí, minha. Eu vou levar junto. Não precisa. Precisa sim. Precisa nada, minha. É a minha proteção, isso aqui, eu não largo dela. Então vamos. Essa aqui anda comigo de data. Mas eu posso gravar agora? Pode gravar agora. Já tá, eu já tô gravando. Você tá gravando? Tô gravando. Falei que não era pra você gravar. Eu tô com a câmera baixada aqui, ó. Pode vir, mãe. Não vou fazer nada. Quantas galinhas a senhora tinha e quantas a senhora tem agora? Eu tinha cinquenta e poucas, já tô só com doze, ó. Nossa, mas o que a senhora fez? Não sei, sumiu. Eu acho que você, você vendeu, eu acho. Mãe, tava pensando, o que a senhora acha, né? Botar um monte de galinha dentro do teu fusca novamente. Não, calma, deixa eu te explicar. Vai colocar dez galinhas e isso aí dá um rolê. Ah, já sei. Vamos botar no Camaro as dez galinhas. Não, muito obrigado. Vamos botar ali daí, né? Não, não, não. Galera, fiz as pazes aqui com a minha mãe e eu falei que é só conversar com ela, mostrar uma garopinha. Mãe, eu vou te dar uma garopinha, tá? A fusquinha dela tá aqui. Mãe, infelizmente eu perdi o escape, tá? Pode ver que tá sem escape ali, eu perdi. Então vamos, senta lá, vamos dar um rolê. Pois é. Mas vamos botar umas galinhazinhas aqui, mãe? Só pra nós... Você dá cem real pra mim botar galinha. Pode ser. Agora. Pode ser. Cem real. Bora botar todas as galinhas aqui, homem. Por cem reais eu deixo. Todas as galinhas? Pode botar tudo. Então vem pegar os cem real aqui. Deixa eu pagar ela, família, rapidinho. Porque senão você sabe, né, mano? Se não pagar... Deixa eu pegar meu dinheiro aqui. Toma, mãe. Vem pegar aqui. Aqui tem cem conta. Pega dinheiro aqui. Ó. Puxa aqui a carteira. Vamos ver quanto a senhora vai tirar. Puxa. Puxa dinheiro, mãe. Puxa dinheiro, não tá chegando. Aí, ó. 70 pelo. Pode ser? Pode ser. Vamos lá pegar a galinha. Vamos. Vamos, então. Vamos. Bom, galera. Conseguimos pegar apenas duas galinhas só. São muito arisca, né, mãe? São muito arisca. Família, conseguimos pegar. Vamos dar um rolezão de fússia com a minha mãe agora. Com as galinhas dela. Tá ali atrás das galinhas. Já vou colocar as opolas, mãe. Vou colocar vocês na cabeça aqui. Mãe, eu vou fazer meio que uma trilha. Mãe, por que vocês trouxeram esse negócio? Olha ela. Não se estoura, mãe. Ela carrega ela junto. Mas se estoura, mãe. Não. Não tem perigo. Tem as manhas dela. Mãe, mas olha esse negócio na casa. Não vira pra baixo. Tem as manhas dela. Não tem perigo. É, dá pra... Não tem perigo. Não tem perigo. Olha que perigo. Eu sei manejar essa bicha. Tá, mãe. As galinhas estão ali atrás agora. É a outra. Cadê? Ah, só conseguimos duas. Tá, mãe. São muito arisca. Não consegue pegar elas. Vamos dar um rolezão. Vou colocar vocês aqui, eu acho, né? Mãe, pega o pescoço pelado. Leva na mão. Pega o pescoço pelado. Peraí aqui, menina. É menina, não? É. Deixa ela lá, mãe. Deixa ela lá. Deixa ela lá. Vamos acelerar o pescoço. Ganha, menina. Vou botar vocês na... Saltado igual gente, mãe. Vamos lá, família. Eu acho que eu vou dar um jeito de apanhar vocês aqui, mano. Bom, família. Minha mãe vai segurar mesmo o pescoço aqui. Que eu vou meio que saltar a madeira. As galinhas estão lá atrás. Mãe. Agora segura aqui sem encostar. Porque a gente não vai balançar a galera muito. Assim, ó. A tua mão tem que ser um gimbal, tá ligado? Aí, mulher. Agora um pouquinho mais pra baixo, assim, ó. Vou pegar a tua face também. Aí, ó. Tem que ser assim. Vai te enrolando com a galera aí. Fala aí, galera. Nós estamos indo dar uma banda com as galinhas aí. Levando elas dar uma passeada. Eita aí, galera. Pede o like, mãe. Pede o like. Manda o like, galera. Galera. Para que vocês não dê like, só mete bala. Manda o like, senão a bocuda tá aqui comigo. É, vai pensando. Vamos lá. Fala as galinhas da mãe lá, tudo quietinho. Eu posso acelerar, família, então? Vamos lá, mãe. Vai ser palco. Vou acelerar com tudo, busquinha. Tem freio, mãe? Tem freio, sim. Ai, meu Deus. Se não tiver, nós estamos no quadro, sim. Vamos descer a estradinha de chão, mãe? Você acha, não acha? Vamos. Ai, meu Deus. Vamos no asfalto. No asfalto, mãe? Não, vamos lá até lá pra baixo. Será? Ou na estradinha de cima, aqui? Tava pensando na estradinha. Vamos na estradinha pra cima aqui, então. Vamos. Ih, não tem freio de mão, mãe? Tem. Não tem, mãe. Eu puxei aqui num... Minha nossa, agora com o Jonathan. Vamos que vamos. Vai lá, minha mulher. Vamos lá, galera. Acelerar como se fosse... Muito like nesse vídeo aí. Vamos que vamos, mulher. Deixa eu botar a galera na cabeça. Vem cá, galera. Vem cá. Acelerar, família. Mãe, vou dar ele top speed, mãe. Vamos descavar que você vai quebrar meu Fusca. Não vou quebrar nada, mãe. Vai quebrar ele. Não vou, mãe. Vai quebrar tudo ele. Não vou, mãe. Meu Deus. Não vou dar meu Fusca, mãe. Tá de boa, mãe. Vai descavar, homem. Eu vou devagar, mãe. Olha minha nossa senhora. Vai quebrar tudo, tá? Você já botou nome no Fusca? Para que você vai quebrar minha Fusquinha da garpe. Tá de boa, mãe. Aqui é o toque. Vai descavar, homem. Minha nossa, vai quebrar tudo. Aqui é o toque, mãe. Pronto. Aqui é o toque, mulher. Foi, Fusquinha, dessa vez. Meu Deus, vai descavar, homem. Vai quebrar minha Fusca. Vai quebrar meu carro. Vai, meu Deus. Minha nossa senhora. Nossa senhora, mãezinha. Você tá louco? Não vou, mãe. Você tá louco, homem. Não tô louco. Você tá louco, você vai quebrar tudo. Não vou, mãe. Não quebra. Meu Deus. Não quebra, mãe. Pode ficar tranquila. Vai quebrar. Não quebra. Minha nossa senhora. Pode ficar de boa. Pode ficar de boa. Pode ficar de boa. Vai descavar, minha Fusquinha. Vai, vai quebrar tudo. Já era. Meu Deus. Vai descavar, minha Fusca. Que da hora, né, mãe Fusquinha, né? É da hora, mas você vai quebrar. Não quebra, mãe. Não quebra. Eu tô andando ela, tipo, a dez por hora. Dez por hora? Dez por hora, mulher. Minha nossa. Galera, minha mãe, sério, é uma pessoa muito top, cara. Muito, uma figura, né, vamos dizer assim, muito engraçada. E, cara, mãe, eu fico orgulhoso de estar hoje dando um rolê com a senhora aí, se ela não tem noção. Ah, eu sou a figurinha do Pantanal. Que? Sabia? Não, o que? Do Pantanal. Figurinha do Pantanal. O que você tá falando, mãe? Você ouviu falar da figurinha do Pantanal? Não, mãe. Vamos fazer trilha aqui, Fusca. Vou entrar aqui. Meu Deus, vai entrar no mato com a minha Fusca agora? Não, mãe. Vai sair só uns pedaços da minha Fusca daí. Não, mãe, Deus o vive. Aqui é o toque. Minha nossa, vai arriscar tudo. Não vai, mãe. Vai acabar com a minha Fusquinha. Minha nossa senhora, não acredito. Não vai, mãe, dá doido. Por que você tá fazendo isso? Aqui é o toque. Meu Deus, coitadinha da Fusquinha. Ai, meu Deus. Maria, onde é que você foi? Pera aí, vamos ver. Deixa ela passar aqui, descer aqui, mãe. É que Fusca, mãe, é uma parada que é do outro mundo. É, do outro mundo? Acho que não caiu, mãe. Se encheu de mato. Tá tendo um barranco? Ai, acho que tô. Viu, mãe? Minha nossa senhora. Agora, senhora, sabe por que eu digo que o Fusca é top? Família, ah, porque eu sei o que, eu sei lá, o Fusca da minha mãe é top. É muito da hora. Mãe, eu vou tá comprando um chevette agora, tá? Um chevette? Eu vou comprar um chevetinho pra trazer pra cá, pra nós, pro projetinho, né? É. E o chevetinho também, você não vai poder usar. Vou poder corvear ele. Pode corvear meu chevette. Beleza, né? Aham. E é o seguinte, mãe, eu vou deixar a senhora dirigir agora. Vai ser muito bom. Tá aqui já. É, eu posso estar aí dirigindo, mas você sabe que eu não vou igual você, né? Não, mãe. Já vai do que a senhora quiser, tá? Eu vou, de boa. Dá um rolezinho com as galinhas da minha mãe, que estão... Aonde? Mãe, sumiu as galinhas. Caíram lá pra dentro? Aonde? Caíram lá pra trás. Não, no motor, mãe. Morreram, então. Meu Deus. Mãe. Olha elas lá. Aonde? Vem que é? Elas caíram, coitada. Aonde, mãe? Ah, elas estão quietinhas aqui, mãe. Vamos tirar elas dali, né? Tira elas de lá. Vou ganhar elas da frente, lá no calor, né? Melhor, né? Lá tá muito calor. Vamos lá, galera. Acelera, mulher. Tá funcionando já. Vai. Sai acelerando. Uhul. Vamos ver se a minha mãe é o toque. Os galinhas estão ali ainda. Vai, mãe. Boa. Bota segunda, vai. Bota segunda e acelera. Bota segunda. Ai, essa bocuda aqui, mãe. Bota segunda, mulher. Espera aí. Bota ali, bota ali, bota ali. Não, pode ser na curva, né? Segundinho, mãe. Senão estoura o motor do Fusco. Não, por que você apertou o freio, mãe? Isso. Vai, acelera bem forte. Não, não. Acelera, tem que tá embalado o carro pra botar a segunda. Solta a embreagem, solta. Acelere. Agora a senhora pega perto da embreagem. Perto na embreagem. Joga pra trás do campeão, vai. E aí, mãe? Aqui é fuga, mãe. Agora a senhora é com tudo, vai. Aí, ó. Viu? Prendeu, mano. Às vezes ela não entende, galera, o estilo de trabalho que eu faço e acaba dando essa confusão que vocês viram ali. Mas, mãe. Aí, segura, mãe. Controla, controla. Deus, Luiz Amato. Deixa comigo. Ai, mãe. Mas, que medo da senhora bater. Não, não bata. Imagina, mãe. Que perigo. Então, aí, galera, acontece que a gente acabava treteando, né, mãe? É verdade. Ai, mãe do céu. Porque ele afronta demais. Ele me tira do sério. É tanto que ele afronta que ele me irrita. Mas, eu entendo ele. Tá bom. Não, mas a senhora tem que entender, mãe. Pode ir, mãe. Pode ir, vai. Vai, vai, vira pra cá. Vira, mãe. Você tem que ter noção, mãe. Senão, senhora bata o fúsica. Não bata. Não bata. Não, não tem perigo. Então, tá, né? Então, você já tá dizendo. Então, família, já vai deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, que é muito importante. Ai, mãe. Pera no freio. Pera no freio. Primeira. Aí, vai. Agora vira com tudo. Vira e solta toda a embreagem agora. Acelerando. Vai, acelera, acelera. Aí, mulher. Ai, meu Deus do céu. Tem que saber voltar, mulher. Nossa, quase se perdeu. Vai. Pode acelerar. Então, é isso, família. Estamos de novo. Estamos na paz. As galinhas da minha mãe cagaram ali. Estou fodido. Agora vai. Passa a marcha. Vai. Agora. Agora. Vai. Boa. Agora acelera, 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 acelera. Deixa morrer, acelera. Boa, mulher. Uhul. Quem disse que a senhora não faz? O que a senhora faz? A senhora faz, mãe. É o toque. Então, galera. Eu vou essa semana estar trabalhando aqui, né? Estar fazendo a casinha dela. Não sou, não gostei eu. Vai ser uma empresa que vai fazer. Vou estar contratando. E sim, a casa da árvore sou eu que vou fazer. Então, a casa da árvore, mãe, vai ser feita com a casa da senhora, sabe? Aham. A casinha que a senhora vive hoje. Aham. Vai ser feita. Então, é isso, família. A casa dela ali, ó. Logo, logo vai ter uma mansão. Não digo mansão, mas vai ser uma casa bem bonita, mãe. Graças a Deus, né? Uhum. Então, fechou. Vai pisando no freio aí. Vou engatar a primeira aqui pra senhora. Aí, tá entrando na primeira. E é isso aí, hein, mãe? Tão na paz. Tão na paz. É Deus, graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. Vira, mãe. Aí, para bem aqui pra senhora não arriscar bater no meu carro. Pode parar aqui. Aí, mãe. Mãe, mãe, para. Para, mãe. Para, mãe. Tá bom. Para, mãe. Aí, desliga o Fusca. Desliga, deixa engatado. Pô, não vou deixar ela chegar muito perto lá, não. Vai saber. Então, família, deixa o likezão, se inscreve no canal. Pode soltar, mãe. Não vai descer. Pode soltar. Sem certeza, absoluto. Tá na marcha. Então, é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de colocar minha última foto aqui do lado. Que lá do Instagram. Vai lá, curte essa foto e me segue, família. E manda no direct, qualquer mensagem lá que eu vou estar lhe respondendo vocês. Fechou? Mãe, brigadão, tá? De nada. De nada, valeu? Valeu. Tchau. 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 E aí E aí E aí Tchau.